É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, onde mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Na peleia pela Copa!